Só o pessoal tirando uma selfie ali. Eita porra, era embaixo d'água. Começando o Fred mais 10. Olha só que cenário maravilhoso. Quero paulas, todo mundo. Pode bater paula o pessoal do Wet n Wild aí também. É isso mesmo, coisa maravilhosa. Sim, estamos num parque aquático, velho. Fred mais 10 de verão, hoje dia 2 de janeiro, né? Você ainda tá meio semi na ressaca aí, né? Com gostei do seu figurino. Gostou? Gostei, cara. Que bom. Você tá parecendo minha tia Lúcia. É, é, meu nome na verdade é Lola. Lola? Lola. Mas eu queria agradecer o pessoal do Wet n Wild que finalmente me encontrei na profissão. Já realizei um show ali performático, lembrando... Sea World? Sea World. Sea World! Fiz uma coisa bem legal, eu colocava a bolinha dentro de um orifício e tirava e encantei a população aqui do Wet n Wild. Foi muito legal. Então o moleque ali que mijou e tá vendo o melhor pra cima. É verdade essa teoria que faz xixi e fica vermelho e fica azul ou é tudo mentira? Não, você tá de sacanagem. É mentira, né? É mentira. Pessoal, galera, liberou, hein? O tema de hoje é Top 10 Lances do Super Clássico Desimpedidos, que aconteceu no final do ano passado, aquela época longínqua, né? Que a gente mal lembra de 2018, que estamos poucamente em 2019 e já considero pacas. Que olha como é que a gente começou. Achei que ia fazer mó barulhão, foi mó barulho bosta. É de puta isso aí? Hã? Vai, então vamos começar pela posição de número 10. Avião vou ter que esperar, pichulito? Mas não tinha passado um até agora, foi só começar a gravar. Essa porra dessa torre tem tudo contra o desimpedidos. Ó, começou, começou, vai, vai, go, 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 go. Já pensou gravar um lá no... Esquadrilha a fumar. Começando com Dodô e Elanda errando todos os chutes. Assim, né? Tava começando a nossa produção, né? A gente teve essa ideia de colocar a cara do Juninho, a minha cara lá pra cada treinador escolher ali. Mas, a gente achou que ia ser fácil, né Paulinho? É, a gente sabe que é fácil. Mas eles tavam tensos com a expectativa de escolher o seu capitão. Bom, vamos lá. Então vamos pro jogo? Vamos pro jogo. Amassa a cara dele, Dodô, amassa a cara dele. Pode chutando? Vai, Elanda. Vai lá. Estão achando que é o desafio do travessão, Bolívio. É, então. Calma, pô. Tem que aquecer um pouquinho. Será que os caras não querem que a gente ajude e eles acertem por eles ou não? Pode ser. Pode ser? Não, deixa eles, né? Vou ter que ficar com ele mesmo? Ainda bem que ele me acertou com uma bolada, não com um soco, né? Imagina tomar um soco do Dodô, Gordão? É, deve ser complicado. Eu já chamei ele pra sair na mão, mas ele também aceitou. Apesar que eu sou embaçado também, né? Meu Deus do céu. O que seria legal, Paulo, você que é da nossa equipe de estatística, nosso footstat do Desimpedidos, mostrar o total de tentativas dos treinadores. Não, e esse... Isso é o melhorzinho que teve. O bruto é muito maior. Então, é isso, entendeu? Tipo... Coloca aqui, ó. Esse foi o total de tentativas que Dodô e Elano tentaram até acertar, assim. Não, eu trombei o Elano lá no ginásio Ibirapuera, ele falou que deu um nó tático na nossa equipe. Qual a chance das pessoas entenderem uma orientação tática do Elano? Não que o Elano seja mau treinador, ele deve ser um excelente treinador, mas eu tô falando da capacidade intelectual dos nossos jogadores mesmo. Na nona posição, temos ele, Tulinho. Porque o que o pai dele fez de gol, ele impediu de gol. E assim, era pro meu time ter tomado os mil gols que o pai dele fez. Só que ele interrompeu todos esses mil gols. Se liga. Tem mais da revista do Túlio, pai. É isso aí. Que teita ali no meio, mas não consegue. Porque Tulinho recupera a bola para o time do Fred. O Nem Fred, Nem Cheira. Quem vem agora é Enzo. Enzo na perna esquerda, tocou pra Falcão. Fred chutou daí. Olha aí, bola com o Vossa Canela. Lu Schuker tocou pra Lu Caneta. Tulinho já chega. Quase recupera a bola para o time do Fred. Quase recupera novamente, mas... Ele não consegue correr muito, o familiar fala. Deixa eu só te interromper, porque o Vossa Canela vindo pro ataque. Olha só o Juninho na perna direita. Vai perder a bola. Ainda não perdeu. É ele pra cima de... Caralho, olha isso, mano. O Juninho é muito foda, velho. A primeira partida é o Tulinho, hein. Maior ladrão de bola. Joga muito esse Tulinho. Desarma até bomba nuclear. Desarma tudo. Tá vindo pro ataque. E perde a bola. Perdeu a bola. Pra ele, Casemiro. Olha, mano. Ele perde a bola só pra desarmar de novo. Tipo, ele não consegue construir a jogada, mas só que no desarme ele é embaçado mesmo. Olha só o time do Fred vindo pro ataque. Tulinho vem trazendo pro meio. Toca a bola pra Vitor Loh. É o Vossa Canela no ataque. Juninho recebeu. Tulinho! Mais um. Mais um desarme do Tulinho. Lucaneta. Parou a bola. Tá tudo parado. Tocou pra Juninho. Ele domina. Será que vai chutar? Tulinho desarma. Impressionante. Impressionante. Ouço dizer que foi o nome mais falado do jogo. É verdade. Eu tive a felicidade de jogar com o Tulinho no... Teve um dia de Palmeiras lá que a gente foi jogar. E ele jogou pra caralho. Isso que volante nem é a posição de origem dele. Ele joga de lateral direito, mano. Só que a gente tinha o Rude, né? Vai que ele contava umas piadas lá pro ponta esquerda. O cara desce e risada. Era a única chance que a gente tinha. Você queria salientar alguma coisa, Chico? O quê? Não... Não sei. Eu só queria jogar água em você mesmo. Eu tô com a lapela, filho da puta. Vai quebrar o bagulho aqui do cara e eu sou arrombado. Para, filho da puta, mano. Olha esse gordo aí. Vou molhar a sacoleira. Para, Fred. Eu vou te socar, mano. O jato entrou no meu cu. Sacoleira! Fora, velho! Vamos pra próxima. Chegou no alto. Hoje era um amor. Hoje era um amor. Chuvinha! Tá gelado? Tá muito! Na oitava posição temos ele. Joselito. É uma posição só para o Joselito, é isso? É que ele foi destaque em vários momentos desse. Dois, né? Mas em seis episódios você destaca? Verdade. Já se destacou mais que eu e o Juninho. Verdade. Super clássico ano que vem tem que ser Joselito versus alguém. Tulinho. Gláuco. Verso Tulinho. Não, Glauco é de impressionar. É verdade. Glauco é personagem. Mano, o Joselito tem no... Ia ficar estranho essa frase. Tem noção que o Joselito, sem noção, meteu um gol de bike? Vai. Uma meia, tá ligado? Uma meia. Pra gente basear. Depois a gente vai escolhendo. Depois vai colocar com a galera pulhando. Olha. É louco. O Joselito meteu um gol de bike? Que jogador. Que visão, né? Que jogador. Já tá contratado! Já tá contratado! Mandou! Tá filmado aqui, ó. Tá filmado aqui. Não, porque mano... Pausa aí, Chico. A gente tava no banco. A edição não colocou. O doido pegou e falou. Mano, vamos pegar o Joselito. Eu falei, mano, Joselito? Aí ele pungou de bike. Eu falei, Joselito? Vamos de Joselito no bagulho, porra. Eu vou colocar ele no meu jogo. Que agora em abril também, né? Qual? Na Arena Barueria. O super clássico também. Mas se você contra quem? Eu e o periclã do exalta samba. Os dois times. Já falei aqui, a entrada é um quilo de alimento não perecível pra gente. E aí pode se divertir lá. Aí temos Joselito se destacando no gol também. Porque, mano, ó. Você acha que se o Glauco pegaria essa bola? Nunca! Jamais, ó lá. Cagada da zaga. Na verdade, cagada minha. Aí o Glauco foi lá e se sacrificou pela equipe, né? Beleza, tudo bem. Mandou bem, Glauco. Devia ter suspensão, né? Devia, devia. Não, ele devia ter pego uns três jogos. É. Xingado o juiz, sei lá. Algum bagulho. É, porra, velho. Aí foi lá, mano. Porque, ó. Saiu a cagada. Aí Joselito foi para o gol. Olha só a pose de Joselito indo para o gol. E, mano, não tinha o que fazer. Era só orar. Aí o Casimiro desnutrido. Foi lá, bateu bem no cantinho. E Joselito salvou o nosso empate. Ó. Ué, o Glauco não ia pegar essa bola. Ó lá, ó Glauco. Ó lá. Meu Deus, me salvou. E aí fomos para o churau. Último lance, velho. Último lance, velho. Não, e o Buiu, ó. O juiz, ele avisou. Ele falou, mano, ó. Último lance. Cobrou, acaba. Eu falei, caralho. Puta que... Mano, a gente podia perder para o time dos inscritos, velho. Que era um bom time, inclusive. Didicão invadindo o campo na sétima posição. Isso é maravilhoso. Porque na Libertadores tem cachorro invadindo o campo. Óbvio que no nosso jogo teríamos que ter o nosso próprio cachorro invadindo o campo. Vai. O jogo pegando. Galera, não se matando, né? Porque o jogo foi cheio de lealdade. E me entra o Didicão em campo. Saiu o Gui Araújo e entrou o Didicão. É isso? Não, não é assim. Saiu... Mano, eu estava lá em Nibela, né? Com o meu fone, ouvindo toda a transmissão. E o Maurício, o nosso diretor, fala com a gente. E aí, eu estava passando as alterações para o Chico e tal. Beleza. E aí, do nada, quando eu olho, está o Didicão dentro do campo. E ele fez assim para mim. Tipo, você vai falar que eu vou entrar? E eu falei, mano, não sei. Tipo, eu fiz assim, meu... E aí, beleza. E aí, eu estava passando lá as alterações. E aí, do nada, o Didicão entra e eu só escuto o Maurício assim. Quem falou para esse cachorro entrar em campo? Tira ele, Didicão. Tira ele. Aí, depois do jogo, ele falou, o juiz mandou. Eu entrei. Falei, mano, foi o juiz que mandou. Não, não é nem o juiz. Era o Sálvio Espíndola, que estava do lado. Ali, ele nem estava pitando o jogo. E, mano, ele estava ali esperando começar o jogo do Graak, que era o seguinte. Ele olhou o cachorro e falou, vai lá. Se diverte, meu irmão. Autorizou o cachorro a entrar em campo. E é isso. E agora o cachorro... Agora vai, agora vai, agora vai. Agora é fácil. É libertador, o cachorro... O Didicão entrou, está jogando para o time do Fred. Olha aí, time do Fred vindo para o ataque. Posso pedir o Didicão no gol? Não chutou. Na sacola, na sacola, na sacola gelada, na sacola. Ei, puta porra, meu caralho. Vou jogar essa bosta em você. Cacete. Olha aí essa bosta aí. O que é isso? Tem que contestar lá. O Márcio da Márcio da Márcio da Márcio da Márcia lá. Como é que é o nome do pai? O que é que é? É o nome do pai? O que é que é? Olha... O que é isso? O que é isso? Olha aí, ma caralho. Ei, da porra! Nossa! Que... Essa merda aí, Cacete. A primeira vez que ele me molhar, eu vou virar essa mesa do burro daí. Ah, é então? Você tá machossa, irmão? Vai, vai, vai! É, é. Eu não brincaria, eu tô com você, tá? Te apoio. Ah, velho, foda-se. Juninho Manela contra a Supercopa. O que que tem essa posição? Então, assim, a gente fez, aí a gente falou, ih, não tem nada do Juninho chato, né? A gente inventou. Vamos procurar melhor que a gente vai achar. A gente falou, hum, quando que ele jogou bem? Ah, ele fez quatro gols contra um time ridículo. Aí a gente falou, vamos pôr. Vamos colocar, Juninho Manela. Mano, o Juninho fez um gol nesse jogo, que foi uma bomba que ele soltou, o bicho chuta forte pra caralho, mano. Sabia que ele estava tão forte assim, olha só, puta gol no Detonator. Que foi, viado? Achei bom, cara. Ué, olha só a defesa do Detonator. Glauco maior que Detonator. Vamos para os próximos. Juninho, pá, toque ali bonito. Tocou de volta no Ninja. Não é tão fácil fazer gol no Ninja. Explosivo. Poderoso. Por que que você não foi no Super Clássico? Porque eu tava com uns problemas. Quais super problemas? Eu tava com o meu dedão desencapado. Motherfucker, explosivo, injuriado de dor. Mas o que que você fez? Eu tava muito explosivamente no rolê muito, motherfuckers, dançando descalço quando eu peguei um pedregulho que tirou a tampa do meu dedão. Seu otário! Pô Juninho, pega leve. Ô Juninho, manela. Nossa senhora! Olha a pistolada de ar que você é. Olha só. Cara, é bomba de manela. Tinha dois goleiros. Tinha três goleiros. Olha lá, ó. Difícil. Olha, mano. Detonator nem viu a cor da bola. Mano, que briga. Três goleiros. Mano, o fraco... Passou no meio. O Bruno... Ah, mas pô, tô triste. Gordão, gostei dessa pose. Faz assim. É a pose de mamada aqui. Pose de quê? De mamada. É a pose de quebrada e a pose de mamada. Pose de mamada. Explosivamente. O André, fala na câmera. Mano, ó. Fala aqui. Mano! É mais um boi mesmo. Fred em Sorocaba. Mas aí é muita lambeção de saco, né? Deixa o Paulinho apresentar essa posição então. Vai lá, Paulo. Paulo! Faz tempo que eu não deixo. A hora chegou o Paulinho! É isso, Paulinho. Quebra tudo, vai lá. Chama! Me levanta. Brina lá, Paulo! Caítaquera já era, hein? Vamos contar a história do mexicano? Vamos! Vamos! Vamos, cara! Ó, é o seguinte. Vocês viram, no debate à sopra, tinha faltado um apresentador. Sim. E aí... Conta você a menor. Eu cheguei. E aí, o que aconteceu? O caveiro, que é o nosso produtor, falou, ó, pega uma camisa do México. A essa altura, eu não sabia nem que alguém ia faltar. O nosso diretor, Maurício Terras, virou e falou, coloque a camiseta do mexicano, essa máscara que a gente tem, e aí você fica lá só falando sim ou não, pra compor a mesa, o cenário. E é isso aí, foi esse sucesso, porque o Brasil, o resto... Não, 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 você tá focando nas palavras. O resto, o Brasil, eu não sei se precisava saber. Mas aí, teve um outro personagem de máscara... Ah, não! Não? Sim. Sim pra caralho. E não gostou. Falou, essa vaga já está preenchida. Você vai se fuder. Se ficar nessa, você vai se fuder. É isso. Aí eu saí, né? Aí você nunca mais encostou na camiseta. Aí virou mano e tô aqui, então. É isso. Que eu saiba. É isso. Não, aí... Solta! Você não quer apresentar com o sotaque, né, espanhol-mexicano? Não, pode ser. Vai. Vamos a ver o Frederico mais 10. Frederico mais 10 de hoje. Temos Fred en solo cama. E... Por cobertura, mais que golazo! Azo, 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 azo! Gol de Frederico! Próximo. É isso. É comemoración. Falcão. Falcão, o rei. Luzrando as botinhas de Frederico. Por outro ângulo. Muito bom gol para Frederico. Mais 10. Essa é uma história boa. Vou chamar Frederico para contar. Porque, ok. Isso não foi visto no episódio. Por que Frederico? Porque tão me tirando, mano, os editor do caralho aí. Esse mesmo que tá editando aqui, ó arrombado. Já fico puto já. Porque, mano, todo mundo... Porque não é fácil. Né? Porque, tipo, todo mundo fala, Nossa, o Fred diz que joga pra caralho. Fred se acha jogador pra porra. Eu já falei que sou jogador? Nunca falei. Nunca falei. Eu já falei que jogo pra caralho? Pelo contrário. Nunca falei. E aí os caras aí na rua tem que ficar aguentando os motoboys no farol. Falaram aí, Fred, jogou porra nenhuma, hein? Na Supercopa. Mas só que aí quando eu jogo bem, o editor arrombado vai lá e tira a porra do lance. É brincadeira, óbvio que foi com todo respeito ao time da Supercopa. Pô, não era um time tão qualificado assim. Mas eu não sei se era só o Pantera que tomaria esse gol, né? Porque, pô, foi um toque legal. Aí o chapéu, pô, deu dois chapéus na sequência. No Instagram estourou. Foi da hora pra caralho, pá. É isso. E tem outro chapéu ainda que não colocaram ainda nem no Superclássico, nem foi pro meu Instagram e nem tá no meu próprio programa. Mas aí também... Apagaram o arquivo. Tem uma boicotação em mim e nos desimpedidos. André, chega aí. Quando eu assisti, tava em casa lá, tranquilo, relaxado, eu falei, pô, vou ver minha atuação fera. Quando eu vi que não tava o chapéu, o que que eu falei? Mano! Porra, obrigado. Na quarta posição temos Vitor Loh e os seus girosflins. Girosflins. Puta nome de boyband, né? Vitor Loh e os girosflins. Vai, é tipo um Adriano e a rapaziada moderna. É, exatamente. Do Instagram. É. Vai. Mano, olha isso. Eu nunca vi isso na minha vida. Nem pelada, nem com roupa, nem com... Se liga, ó. Um girosflins, dois girosflins, três girosflins e ele fez o gol, viu? Esse menino é incrível. Só um puta gol. Puta gol. Não sei como ele não vomitou depois. Ele deveria estar nos brinquedos do Ethan Wilde aqui. Ele vai ficar uma loucura nos que giram aqui. Vai sair fazendo gol aqui no parque, adoidado. Eu gosto da marcação do WoW, hein? Olha lá, marcação do WoW, hein? Girosflins, um. Girosflins, dois. Girosflins, três. Sabe quando você é moleque e acaba de aprender um drible? E você quer ficar treinando, treinando, você vai pra escola e só faz essa porra desse drible? É isso. Tá com a capinha, tá com a capinha. 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 Nossa cara, você vai ver, nossa cara. Caralho, foi uma caneta seguida de três girosflins, mano. O qual é mais bonito da saga da Supercopa, será? Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Vai. Na terceira posição, um shurout roubado. Polêmica. Tira pro alto aqui, moleque. Tá gelado ali? Você tinha que apanhar na rua, viu? Vai. Troca. Agora vai, foda-se. Por que estamos protegendo a Patrícia? Porque ela é brava. Exato. Importante justificar nesse programa, né? Olha a cara que ela vai ficar. Não! É aniversário dela hoje. É aniversário dela hoje? É aniversário de janeiro. Hoje de janeiro. Pô, Patrícia! Qualquer! Como vocês gostariam de homenagear a Patrícia? Um beijo de língua, vem cá. Justo. Tente convencê-la, Chico. Ahn... Se fosse um peido, eu não te soltava num... Mais uma chance. Peidei aqui, vamos ali? Vai. Shurout roubado. O Buiú tinha que apanhar na rua, viu? Buiú? É. Por quê? Ah, roubou. Vamos assumir agora. Vamos assistir. Não, vamos assistir primeiro. Mas não foi o Buiú. Mas não terminaremos a partida assim. É verdade. Não foi o Buiú. Olha lá. Shurout pra Fred esse cabelo ridículo. Olha lá. Porque o Buiú tá de costas. Fred foi lá, improvisou na hora, deu o corte do goleiro, recuperou, conseguiu e aí. Então, assim, mano. Eu queria muito a tecnologia do relógio e do chip. Porque assim, eu acho que não entrou. Mas eu não tenho 100% de certeza. Então, é uma dúvida estranha, entendeu? Tipo, não é um negócio assim, ó, mano. Pá! Não entrou. Cravo. Entendeu? Na hora que aconteceu o lance, eu pensei, mano, não entrou. Eu não sou Rodrigo Caio, não vou pagar de honestão, não. E é isso mesmo. Falei, mano, não sei. Problema do juiz, ele que se vire aí. Não é. E aí ficou aquela polêmica e tal. Mas aí eu pergunto, se fosse pro time da audiência, será que o juiz teria dado o gol? Eu acho que não. Vamos ser justos também. Eu acho que, né, falando aqui o português claro, né. Eu acho que por ter sido você, né, um anfitrião, né, isso fez com que o árbitro desse essa roubada, né. Não, eu também acho. Com certeza. Eu concordo, Chico. Não existe nenhuma orientação pro juízo pra beneficiar ninguém. Mas eu concordo, sim, que talvez o fato de ser eu batendo um shortout, né, um evento do desimpedidos ter pesado, sim. Então, mano, eu peço desculpas aí ao time da audiência. E é isso, né. Não tem muito mais o que eu falar. Na segunda posição, temos as defesas do Arthur, que foram decisivas para o título da equipe do Juninho no Superclássico. Vai! Ah! 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 Sentiu o gelo, né, velho? E depois vai ficar putinho! Ai, meu Deus! Ué, mano! O que é que esse cara quer? É verdade. Meu pai suou, pois... Ô, vou matar esse papo! Não, vou matar esse papo! Não, vou matar esse papo! Que amizurto! Que amizurto! Eu só quero me abraçar! Ele quer jogar! Ô, cara! Eles vão brincar sério. Que amizurto! Ia ser muito legal! Não, não, não! Não! Não, não, não! Ele vai jogar! Não! Não! Não, não! Não! Ai, meu Deus! Não! 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 Já vem que tá de boia, Paulinho! Não! Não! Ainda bem que você tá de banha. Sai, para. Corpinho. Foi maravilhoso. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. Melhor que uma picanha ou outra? Nossa, é muito alto. Mano, eu fiquei tipo... Arthur! Que bela jogada do time do Fred! Arthur faz milagre, Bolívia! Maravilhoso o cruzamento de letra do Jucanalha, já que ele não tem a perna direita, nem pra subir no busão. E o arremate também do Enzo de primeira, quase deu. É escanteio. É escanteio aí pra fora, sem perigo. Olha só, olha essa bola, mano. É que assim, defesa, defesa mesmo, ele fez uma, né, muito boa. Essa aí, tipo, eu viajei. As duas, né? Achava que tava perto do gol, mano, tava longe pra caralho. Olha lá, mas essa do BZK foi foda, mano. Olha que defesa, nossa, que do Arthur fez, mano. Porque é difícil, mano, porque assim, a gente não tem a oportunidade de jogar em estádio profissional sempre. Então, mano, a gente perde a referência totalmente, né, Ali? Perde muito. Na hora que você vai estudar, você fala, nossa, tô pertinho. Falando pra caralho. É, então, a gente acha que é fácil assistir os caras na TV fazendo os bagulho. A gente vai querer fazer igual, sair umas bosta, mano. E é foda, então, tipo, mano, um gol desse tamanho e o Arthur pegar uma bola desse jeito é muito difícil, cara. Vou falar de coisa boa agora, né, que é o Glaucão, né? Vamos falar o que importa. É isso, lambanças do Glauco. Olha só, que fotona do Glauco, hein? Então, o Glaucão que fez o logo do nosso time. Glaucão, firmeza pra caralho, mas a bola pune. Antes punisse só ele, né? Ano que vem vai inverter? É. O Glauco vai pra lá e o Arthur vai pra mim. Já saiu o regulamento. Já saiu o regulamento? Então, beleza. Boa, vai. Ano que vem não, esse ano. Esse ano. Esse ano. Verdade. É que eu tô tão linda do Réveillon. É verdade. Falando nisso, começou ontem, né? Super clássico, Supercopa das Minas. Supercopa das Minas. Muito louco. Exatamente. Foi o sorteio, né, Ale? Vai ter uma Supercopa das Minas. Só com youtubers, jornalistas, jogadoras e ex-jogadoras. Boa, mano. Da hora. Então vai durar até quando? Nível top. Vai durar... 19 de fevereiro. 19 de fevereiro. Então teremos Super clássico aí. Porra! Eu tô com Super clássico na cabeça. Ainda não superei graças ao Glaucoma. Então, Supercopa Feminina. Se você não viu, o vídeo tá aparecendo aqui. Que foi o sorteio. Então acompanha aí. Que até o dia 19 de fevereiro vai rolar. Fechou? Vai. Tem todas? Desde o primeiro tempo. Não, porque aí a gente ia afinar até amanhã, né? É, beleza. Primeiro. Olha a cavada do Glauco. Se liga. Meu Deus do céu. Parece um molequinho de bullying mesmo. Não, e olha assim. E olha o tempo de reação do Gui Araújo. Olha o tempo que ele teve pra dominar essa bola. Pensar. E ao invés do Glauco voltar pro gol e tentar recuperar, não. Olha o que ele fez. Ele fez a cagada e ficou ali, ó. Tranquilão. Rezando. Só rezando. Imagina eu longe do bagulho. Meu Deus. Olha lá. Olha a bola mesmo pro Glauco. Beleza. Tranquilo. Reposição de bola. Olha que top. Se fosse só nisso, beleza. Olha essa manchete dele. Pra dentro do gol. Tipo, mano, o desastre já tava sendo criado desde o primeiro tempo. Mas só que não tinha ninguém pra pôr no lugar. Ó. Eita, Glauco. Que catada de alface. Essa foto que você comentou, da artezinha, ele postou no dia seguinte, falando, não porque o Marcos saiu caçando borboleta no Mundial de 99, depois foi campeão em 2002. Não, nem fala essas coisas. Entendeu? Ele meteu essa. Então quer dizer que ele vai demorar quantos anos pra... Não, o primeiro é que se ele falou, não vai acontecer. Tem que acontecer pra depois você falar. Se é que você tem que falar isso. Olha aí. Primeiro já foi esse primeiro gol. Cruzamento do Lucaneta. Falei na marcação. Falei na marcação. Só que ele cruzou na área assim. Quando é aquele cruzamento perigoso que vai no canto, que ninguém sobe, beleza. Só que nesse caso, o Glauco pediu pra ninguém subir. Ele falou, eu. A bola foi no meio do gol. E ele me tomou o gol. Vou jogar essa porra da TV na piscina, viado. Não, vai dar choque. Não pode? Vai matar as pessoas, né? Não pode. Ainda bem que tem pessoas conscientes aqui. Preciso jogar alguma... Mar no cu! Fico louco, Glauco! Ele deu um passo pra cá, pra ele voltar. Parecia que ele tinha o peso do Chico. Ele estava 126 quilos. Não, eu tenho 124. É, ó. Dei um passo pra lá. Olha o tempo de reação do Glauco. Meu Deus do céu. A bola não foi nem no canto. Um chute horroroso. Horroroso. A bola quicou quase que antes da pequena área. Olha isso. Ele vê que a bola... Não, Glauco. Não, Glauco. Calma, Fredão. Esse ano... AAAAAAAH! Bom, acabou. Vamos na piscina? Vamos. Vai pular daqui? Dá pra ir, vai lá. Dá pra ir. Ele fecha... Se você faz mais 10, né? Se você gostou, puxa o batalho aí do topo. Olha só! Olha o meu celular!